É um gênio que, assim, realmente tem hora que ele descobre o que eu tô pensando Ele simplesmente descobriu muito rápido Seu personagem mora em seu país? Sim! Inclusive na minha casa Tá muito fácil o Acnator descobrir Sabe o que eu vou perguntar agora? Se ele conhece o meu amigo? Vamos ver se o Acnator conhece o Einaldo Fala galera, eu sou o Breno Mariano E bem-vindos a mais um vídeo de Acnator Galera, é o seguinte Hoje eu tô aqui pra desafiar o Acnator normalmente Vocês sabem que em todos os vídeos eu tento desafiar o Acnator E muitas das vezes ele descobre que eu tô pensando Uma coisa aqui que vai deixar ele um pouco mais louco Dessa vez eu vou ir mudando a minha resposta de acordo com as opções Então a minha primeira resposta vai ser sim Aí quando ele fizer a segunda pergunta eu vou responder não Que é o que tá escrito aqui embaixo Quando ele fizer a terceira pergunta eu vou responder não sei Quando ele fizer a quarta pergunta eu vou responder provavelmente sim E quando ele fizer a quinta pergunta eu vou responder provavelmente não E aí eu vou mudando assim sim Não, não sei Provavelmente sim Provavelmente não E vamos ver o que vai acontecer com ele Alguém que aperta as opções em ordem Caraca, ele descobriu que eu tô apertando as opções em ordem Caraca, galera Mano, ele é melhor do que eu imaginei Caraca Eu realmente tô apertando as opções de resposta em ordem E ele descobriu isso Caraca, não tô acreditando E muitas das vezes ele não consegue descobrir Então dessa vez eu vou realmente pensar em alguém na minha cabeça Então agora vai aparecer aí na tela pra vocês em quem eu estou pensando Exatamente, eu tô pensando nessa pessoa aí que tá aparecendo na tela pra vocês Agora vamos ver se ele vai conseguir descobrir mesmo eu colocando tudo ao contrário Eu vou responder tudo ao contrário Ó, descobriu que você é gigante do Ben 10 Nada a ver É galera A gente deu uma bugada nele É uma coisa um pouco estranha, né Eu não sei como que esse aquilentor funciona É um gênio que assim Realmente tem hora que ele descobre o que eu tô pensando Mas hoje eu quero fazer alguns testes com ele Junto com vocês Tá bom? Então é o seguinte Antes de começar esse vídeo Deixa bastante like aí embaixo pra mim Por favor, deixa bastante like Se você gosta de vídeo de Akinator Quer que eu continue trazendo aqui no canal pra vocês Deixa o like aí embaixo Fechou? E ó, se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Eu posto vídeo todos os dias Sem exceção Então se inscreve no canal pra você não perder nada Fechou? Vamos lá Tô aqui com a Akinator Na minha frente E ele tava me olhando com uma carinha de desafiador Desafiador Vamos lá Primeira coisa que eu vou perguntar pra ele Eu vou ver se ele descobre... Minha avó Exatamente Vamos ver se ele descobre a minha avó Ó Seu personagem é uma mulher? Sim Seu personagem é brasileiro? Sim Minha avó é brasileira Seu personagem conhece você? Com certeza Minha avó é quase minha segunda mãe Seu personagem tem mais de 24 anos? Tem Na verdade tem três vezes mais quase O seu personagem é idoso? Sim Seu personagem aparece em propaganda televisiva? Não Se bem que minha avó já apareceu na propaganda uma vez Na verdade não foi propaganda Foi num jornal Mas Não é propaganda Então eu respondi corretamente Seu personagem começou a atuar em filmes quando criança? Não Seu personagem conheceu você quando era um bebê? Sim Seu personagem tem uma calopsita? Não Minha avó não tem animalzinho de estimação Seu personagem caminha sobre quatro pernas? Não Seu personagem mora na casa da sua avó? Sim Ai meu Deus A sua avó Ele descobriu Ele simplesmente descobriu muito rápido É galera Pelo visto ele foi bem esperto né Ele descobriu a minha avó Pelo amor de Deus A minha avó Mas agora Eu quero saber se ele descobre o meu irmão Exatamente Vocês conhecem meu irmão? Já fiz vários vídeos com meu irmão aqui no canal Inclusive se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com meu irmão Mais novo Comenta aí embaixo Tá bom? Comenta aí embaixo Vamos lá Vamos ver se ele descobre o meu irmão Eu acho que não Não é possível que eu descobri meu irmão Isso é impossível Vamos lá Seu personagem usa roupas de mulher? Não Seu personagem mora em seu país? Sim Inclusive na minha casa Seu personagem ficou conhecido através da internet? Não Seu personagem te conhece? Sim Seu personagem tem mais de 24 anos? Não Seu personagem mora na mesma casa que você? Sim Ah mas com essas perguntas É lógico que ele até descobriu hein Seu personagem tem um corpo maravilhoso? Não sei Eu não sei responder essa pergunta Seu personagem é uma pessoa? Sim Eu acho que sim Seu personagem nasceu no mesmo dia que você? Não Ele é mais novo do que eu Seu personagem e você são filhos da mesma mãe? Sim Seu personagem é ou parece uma mulher? Não O seu irmão Oxe Essa ele nem esperou né Ele já descobriu assim de cara Nem esperou Quer saber? Eu acho que tá muito fácil Tá muito fácil pra Kineitor descobrir Sabe o que eu vou perguntar agora? Se ele conhece o meu amigo? E o meu amigo vocês conhecem Vocês sabem quem é? O Enaudin Vamos ver se o Akinitor conhece o Enaudin Tá? Vamos pensar aqui ó Ó vamos lá Seu personagem usa roupas de mulher? Não Seu personagem mora em seu país? Sim Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Sim Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não Seu personagem lançou um livro? Sim Seu personagem joga Minecraft? Não Seu personagem imita uma foca? Não Deve tá falando do Lucas Neto né Mas não é o Lucas Neto Seu personagem tem piercing ou tatuagens? Não Seu personagem faz parte de A Lenda do Zap? Faz Meu Deus Seu personagem é carnívoro? Não sei Não sei se ele é carnívoro Seu personagem usa alianças? Sim Seu personagem é percebido por um monstro? Sim Mentira Enaldo Lopes Youtuber Mentira Eu tô acreditando Cara Ele descobriu O Enaldinho Eu não tô acreditando Caraca Ele descobriu o nome e sobrenome do Enaldinho Enaldo Lopes Não foi nem o nome que tá no canal do YouTube não Foi o nome do Enaldo Em si Pessoa Caraca galera Não Não Chega Chega de Akinator Por hoje Tem que descansar minha mente Eu tenho que pensar um jeito De pegar esse Akinator De trollar esse Akinator De bugar esse Akinator De fazer com que ele não descubra de jeito nenhum Eu preciso de vocês pra isso Comenta aí embaixo Alguma ideia que vocês tenham Pra eu conseguir bugar esse Akinator Tá bom? Comenta aí embaixo que eu vou estar de olho em tudo Tá? Eu tô de olho em tudo E deixa bastante like Pra eu trazer outro vídeo de Akinator aqui pra vocês Fechou? Então é isso galera Vou deixar esse vídeo por aqui Eu vou pensar ali agora Vou esquematizar algum esquema Pra trollar esse Akinator Pra conseguir fazer com que ele bug de verdade Tá? Então é isso Eu vou lá Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Se você não for inscrito Fechou? Então é isso Beijo e Tamo junto Tô com vocês Tô com vocês Tô com vocês Tô com vocês